Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre as nossas interpretações ao ver um filme. Com o lançamento de Nope, né, eu vi muitos vídeos de final explicado, eu vi que lançaram. Infelizmente eu não tive tempo de assistir os vídeos, né, mas enfim, até eu fiz um vídeo explicando algumas simbologias, algumas coisas, né, e tive debates com várias pessoas que eu gosto, né, que eu convivo falando sobre o filme e é muito interessante, né, que por mais que muita gente pense não apenas em Nope, mas em vários outros filmes, né, muitas pessoas assistem algo e têm opiniões semelhantes, mas volta e meia tem alguém que encara uma obra de uma maneira diferenciada e geralmente quando alguém enxerga uma simbologia diferente, né, pensa em algum filme de uma maneira que a maioria das pessoas não pensou, começa a dificuldade. É muita gente dizendo Ai, mas você não entendeu. Ah, você não compreendeu o que a obra quis dizer. E aí eu tava pensando a respeito disso, né, quando um artista faz algum filme, alguma série, quando ele cria uma obra artística, existe algo que tá dentro dele, existe algo que ele quer passar, é claro que ele quer passar alguma mensagem, ele quer que as pessoas se identifiquem com aquela obra de alguma maneira. Mas a gente tem que pensar também que muitas coisas que os artistas colocam nas suas obras são coisas inconscientes também, são coisas que estão no próprio inconsciente do artista e que não necessariamente ele coloca ali de caso pensado. E aí a gente tem um outro detalhe. A partir do momento que a obra é lançada ao público, a partir do momento que ela passa a chegar em outras pessoas, aquela obra deixou de ser única exclusivamente do artista. E cada pessoa vai interpretar uma obra de acordo com a sua visão de mundo, com as suas vivências. Então, as obras, né, os filmes, as séries, os livros, tudo vai chegar nas pessoas de uma maneira diferente. Porque nós não somos iguais. É óbvio que eu posso assistir Nope e fazer uma relação ali, né, com Hollywood e com a indústria do espetáculo, né, e com essa era que a gente vive onde tudo é espetáculo. Sim, eu posso fazer essa comparação, eu posso ver esse significado no filme. Mas eu também posso ver outros significados, sabe? Porque eu tenho vivências próprias que me fazem olhar para uma obra e tirar coisas pessoais. Eu vi muita gente observando questões raciais em Nope, enquanto outras não viram. E tá tudo bem, sabe? A gente precisa também parar com essa lógica de que todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que enxergar uma obra da mesma maneira, porque isso empobrece, não apenas o cinema, mas empobrece as nossas discussões, empobrece o nosso pensamento. E a gente parece que, além de viver na era do espetáculo, a gente tá na era onde quer tudo absurdamente mastigado. E a arte, ela não existe única e simplesmente para te entregar tudo de bandeja. A arte, ela existe para te fazer pensar também. A arte, ela existe para te incomodar também. Eu vejo muita gente reclamando de que, ai, não gostei do filme porque ele me incomodou. A arte também é para te incomodar. A arte não é para te deixar satisfeito sempre, sabe? Isso empobrece o sentido da arte. E assim, é uma discussão complexa sobre o que é arte e qual o sentido da arte. Há quem diga que a arte não precisa ter sentido. Há quem defenda que precisa sim. E eu não vou entrar nesse mérito, nesse vídeo. Se quiserem, eu posso trazer algumas teorias a respeito da arte aqui em um outro vídeo. Mas, nesse momento, não é o ponto. Mas, de fato, não é para ter tudo mastigado sempre. Não é para ser fácil sempre. Tem obra de arte que existe para ser difícil. Tem obra de arte que existe para não ser entendida completamente. Porque não existe apenas um entendimento acerca daquilo. Então, é muito curioso observar como, de vez em quando, existem algumas discussões, né? E as pessoas chegam e falam assim Ai, mas as pessoas não estão entendendo. E, ok, uma vez ou outra isso pode até ser verdade. Mas, em geral, pouco importa também. Porque os entendimentos, eles são distintos. E é bom que sejam distintos. Porque nós somos distintos. Nós somos complexos. Nós, eu digo humanos, né? Nós, como sociedade, inclusive. E a gente precisa dessas diferenças. A gente precisa dessa pluralidade, sabe? Pluralidade de entendimentos. Então, assim, por mais que seja interessante compreender uma referência de um filme, né? Compreender um simbolismo, compreender o que o diretor está querendo dizer. As nossas interpretações pessoais, elas importam, sabe? E a gente precisa começar a dar valor a essas interpretações pessoais. Porque isso enriquece a arte. Isso enriquece a gente como ser humano. A gente como consumidor de arte e de entretenimento. O entretenimento não necessariamente está descolado da arte, sabe? Estamos em 2022. E a gente precisa entender isso. É que arte e entretenimento podem, sim, andar juntos. Não precisam andar separados. Então, enfim, foi só um desabafo mesmo. A gente precisa começar a valorizar as interpretações plurais, sabe? As diferenças que existem na hora de enxergar uma obra artística, na hora de ver um filme. A minha visão de Nopi, de nós, de Corra, de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, não precisa ser igual a dos meus amigos, a de outros youtubers, a de pessoas que escrevem. Porque nós somos diferentes, as nossas vivências são diferentes e é na diferença que a gente cresce também. Então, eu queria saber de você. Se você vê a arte como plural também, se você acredita nas variadas interpretações de uma obra de arte, comenta aí embaixo e conhece o meu Apoia-se. Ajuda demais a continuar produzindo aqui para o canal, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho